Não trocava nada por cada minuto que vivi A luz desceu à terra sob a forma de ano-si Como aqui o tédio, trabalhei o gênio Aprendi com o pensamento nascente como um choque elétrico Puse-lhe pelo antropófago um espectro mórbido Pirotécnico, técnico no léxico Mil e uma noites, dúvidas rasgadas Milhares páginas queimadas com frases chamas Peguei na minha vida e fiz um depósito Música é fama, solidão, amor e ódio Represento um quinto do pentágono DL é uma gruta deste lobo solitário Somos copiados desde o expresso Mas não podem sabotar o projeto do século Há velocidade, um sentimento, não há arrependimento Encontra-te algum movimento à frente do teu tempo No labirinto abre-te o trinco da porta para a liberdade Lanço-te o ultimato, mergulho na felicidade Altero a realidade como o brilho do rio dourado Pelas ruas da cidade, vadio como o nosso fado Não desistimos, traçamos o nosso destino Cingramos o talento não é mais plantestino Qual que eu vivi? Desfixia na selva citalina Toque no coração dota a chave da saída Energia curativa para anatomia do espírito Para os infiéis Há detenção! É o conflito em rota de colisão Que não podem ter, é dilema Mano, vou a quem doer Diretamente do submundo ao regresso do expresso Brigada digital, antiplagem no verso Vocês são a cena toda, já prestamos tributo Ninguém tem! Roca forte, DLM em estado bruto Eu lembrarei este dilema Que vai de danos com o merdão Batendo o rock de mil noventa e seis Vai elevar-me um constante em voz Mundo segundo, provedor da emenda Batidas em bruto desde os anos noventa Rato, laboratório, cobaia da experiência Exemplo de resistência, sintoniza a frequência Suburbana, sete dias por semana Num escuro em floração Como peste marijoana Noma da caravana Como uma tripe cigana O sol matinal que rasga a tua passiana Na boca de quem difama No coração de quem ama No espírito de quem imana Poesia quotidiana Dilema, vale sempre a pena Quando a alma não é pequena 28 estações encerrados na caverna Vendido por duchicou ao teu ouvido E feito uma sensação de elevação Dilata a veia jugular Ataca o coração As massas reúnem-se atraídas pela vibração Desta força elementar Cinco elementos levantaram a pedra tumular Cinco fundos Cinco fundos Que causam tumultos Viemos para trazer visões além de rúmulos Hey! É o projeto do século Mágico Como uma flauta no deserto Lístico Como os sinos que dobram Espíritos adormecidos acordam Sentes-te vivo Desperto ao sexto sentido Quando vibro Em altas frequências no ritmo O som cria efeitos escondários O tema remonta à era dos templários Eu lembrarei este dilema Dilema sempre lembra bigotô O sol os briga em porto e no bagaia Estilo dilemático Volta e alma e paixão O vento são de lembra Por toda galidade a conexão nos temos E o pentágono no capítulo Punto máximo Você é tudo o piso dos mil seis Afantes da noite Quinco elemento só Quinco elemento só Dilema Quinco elemento só Uh, 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 uh Uh, 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 uh